Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Irmãos preguerinos do Rosário, aqui presentes neste lugar que Maria escolheu para si e abençoou com a sua presença E vós outros ouvintes, que sois verdadeiramente multidão, que através da rádio e da televisão estáis também presentes Estáis aqui bem presentes, já que esta é a casa da mãe de todos nós A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Celebra a Igreja hoje São Francisco de Sales Era Bispo de Genebra, na Suíça, nos tempos agitados do Protestantismo Zwinglio, na Itália, como Calvino, na França e como Lutero, na Alemanha Incendiaram a Igreja do seu tempo com as suas doutrinas e pretensos valores Francisco de Sales, era de caráter forte, mas tornou-se modelo de suavidade Não sendo ouvido nas suas pregações, recorre então aos panfletos distribuídos de casa em casa e aos livros É particularmente notável o seu livro Introdução à Vida Devota Muitos e muitas com ele seguiram a vida religiosa mais tarde E ainda cerca de 200 anos mais tarde São João Bosco, a Itália, colocou sobre o seu nome e proteção São os muito religiosos, a que chamou Salesianos, Salesianas Vamos, pois, pedir a São Francisco de Sales Que conceda à Igreja muitas e generosas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias Para que acorram esta confusão atual que vai na Igreja dos nossos dias A crise de valores Vamos meditar os mistérios gloriosos O triunfo de Jesus O triunfo de Deus O nosso próprio triunfo No primeiro mistério Jesus, na sua ressurreição Triunfou do pecado, da morte e do demónio Com ele também nós venceremos Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno A semente caiu em boa terra E deu muito fruto Visitastes a terra e arregastes Enchendo-a de fertilidade As fontes do céu transbordam em água E fazeis brotar o trigo A semente caiu em boa terra E deu muito fruto Segundo o mistério Jesus subiu ao céu triunfante Mas antes de partir Ele gritou a todos nós Vou Mas voltarei para vós Que eu quero que quando eu estiver Estejais vós também Isto é connosco Como é grande Como é belo Rezemos O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Amém Mãe de Deus Amém Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Amém Mãe de Deus Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Mãe de Deus Amém 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 Assim preparais a terra Regais os seus sulcos e aplanais as leivas Voz a inundais de chuva E abençoais as sementes A semente caiu em boa terra E deu muito fruto Terceiro mistério O Espírito Santo desceu sobre a Igreja nascente Também nós sabemos de ressuscitar Mas purificados Que na glória não pode entrar nada de impuro Por isso o Espírito de Deus veio em forma de tempestade Em forma de línguas de fogo Na construção da unidade Para o conseguir Maria estava lá também E rezou com eles durante dez dias Tal como hoje Ela continua a rezar connosco Rezemos pois Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos Liberai-nos do fogo do inferno Coroaste-se o ano com os vossos benefícios Por onde passaste esbrotou a abundância Visajam as pastagens do deserto E os outeiros vestem-se de festa A semente caiu em boa terra E deu muito fruto Quarto mistério Maria foi levada para o céu Mas antes de subir Ela não nos quis deixar sós Mas avisou-nos bem E por isso mesmo Multiplica por todos os tempos e lugares As suas aparições Deixemos com os sabichões O saber se estas são aparições São visões São iluminações O que é verdade é que são presenças Graças Dons Ternura da Mãe que nos visita Saibamos ser gratos E saibamos estar atentos a tudo o que ela nos diz E procurando cumprir e realizar Tudo aquilo que ela nos ensina Nas suas muitas aparições Rezemos Pão nosso Cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação E liberai-nos do mal Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Os prados cobrem-se de rebanhos E os vales enchem-se de trigo, todo canta e grita de alegria. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Quinto mistério Ela foi coroada como rainha E é como mãe e senhora que nós a veneramos Por isso, queimando suas velas, queimando suas velas, cobrindo sua mãe de flores Cantando suas glórias, quantas vezes com lágrimas nos olhos É a mãe que tudo merece Porém, quando a sua própria casa procuramos outros triunfos, palmas e louvores E quando seu próprio filho dali foi retirado, interrogamo-nos Estará certo? Rezemos, pois, prestando todos os louvores de que o mundo seja capaz E vamos rezar este último mistério Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Tornando presentes todas as intenções De todos os cristãos do mundo inteiro Louvemos o Senhor, suplicando finalmente Pai nosso, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Todas as intenções nossas e quantos se nos recordam Se recomendam às nossas orações Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida de sura e esperança nossa, salve A vós brindamos os degradados filhos de Eva A vós espiramos o menos chorando neste lado de lágrimas E eu, pois, advogada nossa Desses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois destes ter-nos mostrai Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clamento, ó piedoso, ó doce Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus O Senhor esteja convosco Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo E dêem paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Com doces palavras Mandou-nos rezar A Virgem Maria Para nos salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A todos os presentes vou vencer os objetos religiosos que tenhais convosco Oremos Bendito sejais, Senhor Fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por interção da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e da Sinta Marte Assisti-me dignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Amém 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 E aí E aí